O CAFOFO DO OSAMA o marro da minha Falcão. Ela arrebenta. Larga essa novela, ô Osama, imprestável. Vem aqui ajudar que está faltando comprar um monte de coisa. Olha só... Está faltando comprar tinta, bandeirinha, fogos, morteiro, bombinha... Pera aí, fogos, morteiro, bomba? Opa, pode deixar que eu organize essa parada, minha negra. Hum... Para aí, companheiro. É o seguinte, é que o pessoal da comunidade me incumbiu de fazer uma coleta aqui pra gente arrecadar fundos pra decorar a nossa rua pra copa. O amigo não poderia dar uma modesta contribuição? Ah, não vai contribuir não? Ó, se tu não der nada, eu me explodo e eu vou ser junto, moro! É isso aí, me dá, me dá, me dá! Pô, que impressionante, o brasileiro é ligado em copa mesmo. Ao comecei a pedir, já descolei a grana toda. Ô, Zama, seu imbecil, o que é que tu tá fazendo aí, rapá? Ué, Jurem, tô fazendo o que foi combinado, comprei as morteiras e as bombas e tô pintando a rua com as cores da seleção. Que seleção, mané? Tu pintou a rua de verde e branco? Pois é, Jureminha, pintei com as cores dos crete alvo esmeraldino, da minha Arábia Saudita do meu coração. 90 aviões em ação, pra frente ao caeda, salve a explosão. Pô, tu é o mané mesmo? Tu gastou a granatura na comunidade pra fazer essa lambança? Tu vai tomar tanta da porrada que vai ter que pedir asilo pro bucho? Toma, desgraçado! Calma! Calma, Jureminha, pô! Tu é muito radical! Toma, mané! Ai, ai! Plantão, caceta em planeta! A passagem da torcida brasileira pela pacata, monótona e insuportavelmente chata cidade de Vegas, na Suíça, deixou profundas marcas e até mudou certos hábitos da população. Vamos falar aqui com o burgomestre, Sr. Helmut Bonsfudel, que vai nos falar sobre essas mudanças. Nha, nha, dona Otiba, isso aqui era muito chato, não tinha raça nenhuma, mas agora, graças à influência da Brasil, da cultura brasileira, melhorou muito. Isso aqui tá muito bom! Já tem Suíça ali avançando o sinal vermelha, já tem camelô Suíça vendendo produto pirata, tem Suíça fazendo xixi na rua, até mesmo a polícia Suíça tá esculachando o cidadão, tá igual o Brasil, wunderbar! Cara, e o senhor é autoridade aqui? Isso tudo vai acontecer na sua frente? Sabe o que é ótimo? Já recebi um por trás, uma grana preta, pra não ver nada que acontece, é fazer vista grossa! Mas peraí, quer dizer que a cidade vai ficar essa bandalha? O senhor não vai tomar uma providência? Quem tomar providência vai tomar é caipirinha, é caipirinha que eu vou tomar, Brasil, Brasil! É tempo de Copa do Mundo, o tempo em que uma nação inteira se une, se mobiliza em torno de sua maior paixão, Quando todos se dedicam àquilo que mais gostam, que melhor sabem fazer, do Oiapoque ao Chuí, do Pantanal ao Sertão, Um só país, um só povo, uma só vontade, matar o trabalho! É tempo de Copa, coça o saco, Brasil! Plantão, caceta e planeta! Aqui em Brasília, os deputados da bancada dinheirista da Câmara já armaram um esquema para assistir aos jogos da Copa Sem atrapalhar os trabalhos do Legislativo Jogo da seleção é sagrado! A população pode ficar tranquila! Porque durante as partidas do Mundial, nós não vamos roubar! É isso aí! Nós só vamos pegar o ouro e o dólar! Porque o ouro é amarelo, o dólar é verde! As cores do Brasil! Brasil! Os Olheiros da Seleção Vanderlei e Peludão, agora que vocês são os olheiros de vestiário oficiais da Seleção Brasileira, Eu quero que vocês, urubus, servem mais um outro adversário do Brasil! Ai, pode deixar, chefe! Ai, eu tô adorando esse novo emprego! Ai, eu podia fazer isso a vida toda! Pena que Copa do Mundo é só de quatro em quatro anos, né? Mas pelo menos é de quatro! Ai, Vanderlei! Quando me ofereceram esse emprego, ninguém disse que a gente ia ter que ser olheiro do vestiário do Japão! Isso aqui é uma monotonia, não tem nada pra olhar! Peludão, comportes! Nós estamos numa missão profissional! Olha só! Esse aqui é o maior craque japonês! Hiroshi Takavara! Vara? Não, aquilo tá mais pra palito! Peludão, você tem que se concentrar! A gente tem que observar os adversários do Brasil! E o Brasil vai pegar o Japão! Pegar? Desse tamaninho? Só se for com pinça! Peludão, me diz uma coisa! Eu não entendo bem de futebol, mas por que o pinto daquele ali é maior do que os outros? Ai, porque aquilo ali não é pinto! Aquilo é galinho! Galinho de Quintino Zico, treinador da seleção do Japão! Ele é maiorzinho assim, porque ele não é japonês! Mas o Zico vai reconhecer a gente! Vamos embora daqui! Ah, isso! Vamos! Vamos embora! Vamos pra um vestiário assim, com um volume de jogo maior! Uma seleção africana, por exemplo! Tudo bem, eu topo ver uma seleção com um volume de jogo maior! Mas eu não sou gay, hein! Eu não sou gay! Plantão, caceta e planeta! E aqui na cidade do Rio de Janeiro, a Copa do Mundo praticamente já começou! E a principal atividade econômica da cidade não poderia ser incluída fora dessa! Aqui nas bocas de fumo, os traficantes já estão em ritmo de Copa do Mundo, não é isso, meu amigo? É isso aí, seu Cid Madureira! Tradicionalmente, a gente só vendemos do preto e do branco! Mas nessa época de Copa, pra dar uma força pra seleção, a gente pintemos, a gente pintemos os bagulhos! E agora estamos vendendo do verde e do amarelo! Na moral! Caceta e planeta! Leva sua cueca pra Copa! Gente, nosso concurso tá demais! São milhares de cuecas que chegaram de todos os cantos do país! É, cuecas que nunca se separaram dos seus donos, estão aqui prontas pra viver a grande emoção de ir pra Copa do Mundo, conhecer os craques de perto e, se Deus quiser, se tornar a primeira cueca campeã do mundo! Vamos ver agora algumas das cuecas que foram enviadas pra Caixa Postal 70516, CEP 22740971. Mas, antes de tocar nessas ecas, quer dizer, cuecas, nós vamos usar o sensacional desinfeteitor e esterilizator plus tabajara! Pronto! Agora vamos ver um exemplo de cuecas pré-selecionadas! Essa copa vai ser de lavada! Já a minha cueca... Ai, 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 vamos ver essa outra aqui... É... Pra frente, Brasil! E o meu Bilal! Ha, ha, ha! Realmente, a gente tem que manter o otimismo mesmo, né? E você, o que você tá esperando? Pega a sua cueca mais querida, escreve uma frase bem maneira nela e manda pra Caixa Postal 70516, CEP 22740971. E é isso! Torce, meu filho, porque se a sua cueca for selecionada, ela vai com a equipe do Casseta e Planeta pra Alemanha viver as emoções da Copa do Mundo! Cuecas é Brasil! Casal Nacional Boa noite! Está entrando no ar o Casal Nacional, com as últimas notícias da nossa correspondente matrimonial na Copa do Mundo, Ótima Bernard! Ótima! Como estão as coisas aí na Alemanha? Olha, Bond, vou te confessar uma coisa. Como a Copa ainda não começou, eu resolvi dar um pulinho em Paris pra aproveitar as liquidações, né? Eu não ia perder a oportunidade dessa, né? É, eu sei. Mas mudando de assunto, eu tenho uma coisa que eu queria saber. Onde é que está guardada aquela minha cueca verde-amarela que dá sorte? Que sorte, Bond? Aquela cueca dá o maior azar. Você usou ela na Copa da França, usou ela em Roma, quando o papo morreu. Ó, eu deixei pra você aí um par de meias de verde-amarela de lã pra você botar nesse pé frio. É, eu sei. Bom, voltaremos a qualquer momento ou em edição extraordinária. Extraordinária vai ser a conta do cartão no mês que vem. Eu tô detonando. Boa noite. Boa. Ele é o novo ídolo da criançada e agora está lançando o DVD que vai fazer o maior sucesso com a galerinha. Tio Carlitos só para baixitos. Carlitos Talvis conta as mais belas histórias da carochita. Uma nova versão de um dos mais famosos clássicos infantis de um jeito que nunca foi contada antes. Chapéuzinho Vermelho. O inesquecível tolto de Branca de Neve e os Sete Anões numa versão moderna e arrojada, ainda incompreendida pela crítica e pelo público. Tio, talvez, como é mesmo o nome dos Sete Anões da Branca de Neve? Ah, a vida, 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 a vida. Como é que é? A vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. A vida! Compre hoje mesmo a sensacional fita de DVD Tio Carlitos só para baixitos. Mais um lançamento das. Organizações da Rajara Plantão Caceta em Planeta A Copa do Mundo nem começou, mas o Brasil já está preparado e parado para o Mundial. Até aqui nesse hospital, os médicos armaram um esquema especial para poderem assistir os jogos da Copa, não é isso? Isso mesmo, mesmo com o hospital totalmente em clima de Copa do Mundo, nós não podemos deixar de cumprir nosso dever para com a saúde dos cidadãos. Nós estamos até atendendo a alguns casos. Ah, atendendo aos casos mais graves. Não, não. Imagina, para dar aquela força para a seleção brasileira, nós resolvemos atender a todos os casos de febre amarela e também os casos de problemas do fígado, mas só aqueles que estiverem bem esverdeados mesmo. E aí a gente junta o verde e amarelo e fica show! Brasil! Brasil! Minha agência, pelo amor de Deus, eu quebrei a cabeça aqui e tem que costurar. Ai, meu Deus do céu, sai daqui agora! Você com essa camiseta branca, toda suja de vermelho, branco e vermelho é croaça, gente. Isso vai dar uma azar danado. Sume daqui, infeliz! Sume daqui, infeliz! Brasil! 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 Agora a situação está meia-meia, meia-horrível e meia-péssima. Quem meia aqui é a saia da patroa? E para tentar esconder esse pequeno acidente, ela resolveu comprar outra novinha em folha. Eu quero virar a solineusa se eu não saio com essa saia daqui. Mas essa figura só vai arrumar mesmo é confusão para dar e vender. É da NET! É da patroa da NET! Hoje, depois de Cacete Planeta, a diarista. Procurados do país, o jordaniano Abu Musab al-Zarqawi foi morto. O número 2 da rede terrorista Al-Qaeda foi atingido ontem em um ataque aéreo de tropas americanas. A notícia foi confirmada pelo primeiro-ministro iraquiano Nuri al-Malik. Outros 7 integrantes da rede de al-Zarqawi também foram mortos. O ataque foi a 50 quilômetros ao norte de Bagdá, na província de Diyala. O terrorista foi identificado pelas impressões digitais e por algumas cicatrizes. Abu Musab al-Zarqawi e seus seguidores, todos rebeldes sunitas, foram responsáveis por ataques sangrentos no Iraque. Zarqawi comandou bombardeios suicidas, sequestros e a decapitação de reféns estrangeiros no Iraque. Sentenciado à morte quatro vezes na Jordânia, também foi o autor do ataque à sede da ONU em Bagdá, que matou o representante da organização no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, em 2003. Os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 25 milhões de dólares pela captura de Zarqawi, a mesma quantia prometida pela prisão do número 1 da Al-Qaeda, o terrorista Osama Bin Laden. Obrigado. Obrigado. Obrigado.